Olá, eu sou o Pedro Astros, tenho 11 anos e sou o melhor aluno do Tecnico Pascais. Eu vivo na minha town com a minha mãe e com o meu pai. Tenho um gato chamado Ninja e ele é muito trabalhão e valido. Eu ando no quinto ano de escolaridade e as minhas disciplinas favoritas são a Educação Física, porque eu estou ali a fazer desportes. Eu gosto muito de jogar com a Broca e falar com o meu pai e o meu pai e o meu pai. Os meus melhores amigos são o Miguel, a Mário e a Dia. Ai, eu não sou eu também. O meu animal favorito, selvagem, é o urso pela bebê. Porque eles são muito fofinhos. E eu acho que eu sou... E as minhas características é que eu sou muito invejoso e também sou muito renuncioso. E acho muito. É isso. Obrigado. ... ... ... Obrigado.